Olha só, eu tô aqui nessa nova loja do Mercadão Natural em Moema. É a maior loja de produtos naturais do Brasil. E olha, nesse momento você tem que se cuidar, sim! E lembrando, gente, aqui são mais de 10 mil itens, são mais de 700 tipos de chás. Olha, tem um setor a granel que você tá vendo? Você compra aqui com uma quantidade que você precisa e tudo fresquinho aí na sua casa. E além disso, você vai ser recebido por uma equipe de venda super atenciosa. O ambiente aqui é agradável, ar-condicionado, tem um amplo estacionamento gratuito. Olha que demais, sou apaixonada por essa loja. São dois endereços. Tem na Avenida Ibirapuera, 2454, a 200 metros do metrô Moema. E também você tem na Alameda de Ambicuara, 1413. Vale a pena mesmo. Quer tirar as dúvidas? Tem o telefone 542-1111, estacionamento gratuito, aceita todos os cartões. E acima de 100 reais pagamento e até 3 vezes sem juros. E eles aceitam também? Vale a alimentação. MercadãoNatural.com.br Venha cuidar da sua saúde.